Oi galera, hoje estamos em mais um vídeo, tá aqui ó, gente, se você quiser pular sapato, pula por 14, pula por 20, gente, pula por 30, pula por 30, isso, pula por 30 Depois eu vejo, tá gente, então, né, estamos em mais um vídeo, né galera, mais um vídeo aleatório, que simplesmente são uma hora, não é uma hora nada, isso aqui tá longe de uma hora E bem, né cara, só mais um dia lindão, lindíssimo, que eu não faço nada Mamãe, é hoste, o que tá se passando? Seis insan altrand polit otterrata, que você pode pular sapatóποika, com pearls e lind creeum, que você pode pular sapató마 naete-cordata E aí, os gulagolis do esse molde, os gulagolis do meio, tudo, 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 tudo e suspenso A fortuna A fortuna A fortuna A fortuna A fortuna A fortuna Galera Galera Tô tão triste Que tô feliz Mas você tem que saber Né mano Mas você tem que saber Bem, 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 bem mesmo, na verdade, nada acontece, na verdade, o mundo não nos gira. Por que eu não vejo ele girando? Eu não entendo como é que você não vejo ele girando. Por que será? Desculpa, por que será? Sai daqui, é ruim. Será que é? Será? Desculpa, desculpa. 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 Ai, meu filho, eu tô 3. Agora não tenho, é, não tenho... 11 esmeraldas. 11 esmeraldas. Hum, hum. 11 esmeraldas. 11 esmeraldas. Um livro. 11 esmeraldas. Um livro. 11 esmeraldas. Um livro. 14 esmeraldas... Um livro. Um livro. É muito normal, tipo... A coisa tá pior Aí vemos Literalmente, tipo Trinta batata Trinta batata Trinta cenoura Uma esmeralda Nossa Eu não entendo porque a esmeralda É tão valiosa assim Então ele não continua entendendo Tipo A qualidade dela Não É... Oxe, bichinho O bichinho, gente Por que eu tô achando tanto bicho Morreu? Morreu 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 Trocar Tchau Uma coisa que eu não entendo é que os vídeos aleatórios vão ser mais ver do que os vídeos normais. Gente, vocês são retardados, né? Não, tipo, como são retardados? Porque os vídeos aleatórios, muito aleatórios, davam muito mais ver que os vídeos normais. Não, não gostaria de que eu não tinha os vídeos aleatórios, porque eu não cresceria. Oh, isso deu ruim, isso deu ruim. Alguém errou isso. Gente, nós estamos no bate-action. Ai, gente, tá deixando tudo. Perdeu, moleque. Meu Deus. Não, mano, foi. Me dá tudo. Nossa, gente, eu passei hoje. Gente, eu sou Deus. Não sei porque isso acontece. Alguém me explica. O que você tá olhando? Você tá olhando para os livros? Aham. Flagrei. São só isso, gente? São nem 13. Olha aqui, ó. Tipo, deixa eu pegar a área dele. Vem cá, né? Eu... Olha o pouquinho que dá. Nada. Gente, porque eu tenho um negócio aqui. Espera, gente. Vai pegar esses lugares. Enquanto ninguém vê, corre. Antes que os lugares pegam pela telepatia. Gente, eu atrapassei um pouco de novo. Aham. 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 Entendi, gente. Pula uma vez. Eu tô fazendo tudo. Ó, você passa o bloco. Gente, eu descobri o bug. Ô, Minecraft. Que bug é essa? Não. Tô roubando tudo. Gente, tô muito estranho. Mas o que 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 é isso? Pera, eu já tô com tanta fome assim, gente. Gente, eu amo Minecraft. É, Minecraft não é normal. Que que é isso, gente? Já tô com tanta fome. Gente, eu sou faminto, então eu sou um doido. Só te sei, né? Tipo, a única coisa que dá fome contigo é... Ou eu vim aqui, ó. Entra aqui, ó. Só isso? Pai, não dá, né? Tem que fazer pão. E só um pouquinho, galera. Ah. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fornalha. Pra comemorar um pouquinho dos meus bichos. Dos meus bichos. Ai, gente. Pai, tá bom. Que sempre foi uma fome. E vou! Ah, gente, eu tenho que pular literalmente por causa do treino. Pio. Pio. Vai, vai. Por aí. Pio. Não tem que ter que errar. Pio. Pio. Não, não. Olha gente, a maioria do vídeo vai ser eu fazendo brincadeira Piu Gente, que como sou dessa? Primeiramente, faça isso Primeiramente, faça isso que eu tô fazendo Pronto, agora você pode fazer de uma vez Não precisa mais, porque tipo, agora eu posso fazer de uma vez Que eu tô fazendo, não me ajudou Não sei lá, não sei Eu acho que não vai dar um pouco Piu, olha só Onde que que tem que ter que ter que ter? Nada 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 Nia 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 Eu vendo o vídeo, ele não pode ver mesmo Se estiver fazendo isso daqui Não é culpa minha É culpa É culpa É culpa do cachorro É culpa do cachorro É isso O que que é aquilo? Ah, tô pensando Uma neve Me furou uma neve Coitado O que você tá fazendo aí, meu filho? Isso aqui é um deserto Isso aqui não tem água, não Isso aqui é um deserto Gente, eu achei um monte disso Gente, eu tinha discurso Gente, isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom É porque, gente É porque Eu que eu sei Acho Isso aqui é bom Porque eu acho que eu vi um village Por esmeralda Uma dessas por esmeralda Eu tenho seis agora Então Não tem mais seis Nossa, gente Agora eu tô mandando Isso dá uma Pra apontar Oito, galera Uma apontação Nossa, dá quatro de uma vez Quatro de uma vez Enquanto eu te pôso Essas vão muito Mas Olha os bichinhos Olha, gente O bichinho O bichinho Eu já tô pequeno O que tá dando pra mim Nossa, não vai acontecer Não vai acontecer nada com ele Agora eu vou tapar a vila Também ali Acho que tinham visto um Mas eu não sei onde ele tá Só uma coisa boa Uma coisa ruim, talvez É que talvez Quando ele crescer Eles peguem Mas eu não sei disso Eles ficam pegando Não é esse Esse aqui não tropa Não tropa Então tá É outro Vila giratório Dessa vila Não tá achando Não tropa Achamos muito Trig Isso é bom É, mas não tem Muito Trig Não, não é Uma coisa ruim Não tem Não tem Tem Eu já требo Não tem Fiquei Eu já Mas Gosto Não Eu já Não Abrago Eu achei que o que tá acontecendo Gente, eu percebi que eu tô ganhando inscrita Letariamente Então, né, agora Cadê os villagers? Tem um villager aqui, com certeza Eu não errei Tem não Então, eu tenho um villager aqui Ai, pera Tem outra profissão aqui Eu também posso pegar Como é que eu pode pegar? Eu tenho outra profissão aqui Que eu também posso pegar Mas vai pegar com o laço Vai pegar com o laço Cadê os outros villager? Eles morreram Achei outro Pega Então, será que é aqui? Não, não é você, né Perdeu Eu perdi Não, perdeu Eu fiz a papela Olha, não tem uns aí Quer buscar meu filho Eu tô aqui Eu vou passar meu filho, pede pra você Eu vou passar meu filho Olha pra mim Olha pra mim, meu filho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? Ele me viu mesmo Agora eu vou pegar o meu filho Não, não não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, eu literalmente não quero trabalhar Trabalhe Eu não gosto de trabalhar Que esteja muito longe Imagina a mão O vídeo já tá 14 minutos Não é que eu tô muito grande Tô com uns gatos aqui Não vou fazer assim gato Não vou querer não Que isso? Tem Isso aqui é um humano Pô Tô com um humano Atirar Faz o tranco Não, meu filho Ele não tá sem profissão Como assim? Ele não tá sem profissão Não tô entendendo mais nada Não, o que é que ele tá fazendo lá fora? Não é Não é Não é Não é Não é Então eu acho que Gente, eu vou fazer isso Caraca, eu não sei Eu 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 queria fazer isso Não sei Confesso Poxa gente Ele sumiu do nada Não é Minha impressão Poxa Aquela é minha casa Não Que casa né? Tipo, nem o teu caso Aqui gente Ficou dormindo Mas enfim Ficou dormindo Tá ok O que é isso? Eu pense que isso não é uma velha de normal Nossa gente Eu tenho a quatro direitos Como que isso aqui vai ser bom? Aham Mas gente Ele nunca vai ter uma coisa boa Só lembro disso Olha um tornele aqui gente Vamos tirar o emprego dele Não, que bom Perdeu o emprego Vou tirar o emprego Vou tirar o emprego Ah, meu filho, velho Ah, meu filho Vou mudar, né Eu peguei tudo Essa vila É isso Com certeza esse vídeo vai acabar do nada Por causa do meu espaço Então o vídeo vai ficando por aqui Né, galera Porque com certeza ele vai acabar do nada O que eu vou fazer daqui Não vai acontecer alguma coisa, né Vou acabar o vídeo em cima da cama O que é fino Porque Ofa Então eu vou ficar aqui E acabar o vídeo Tchau, galera Deu um Tchau, tchau Tchau, tchau